Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal e hoje eu vou apresentar para vocês a Super Sport S que é uma moto que a gente tem como semi nova aqui na Ducati, porque ela não é produzida mais como 0km e essa aqui especificamente está com escapamento a Krapovic, então está com um ronco bem alto continua aí no vídeo que eu vou passar alguns dados de ficha técnica dela para vocês e mostrar ela um pouco mais de perto, fechou? Bora! E aí Bom galera, estou aqui então com a Super Sport S, essa aqui é uma 2018, como eu comentei no início do vídeo ela não é fabricada mais, então não tem mais 0km, essa no caso é uma semi nova que está aqui na loja para ser vendida E antes de eu continuar com o vídeo e passar a ficha técnica dela para vocês, já me segue lá no Instagram para acompanhar tudo mais de perto lá está saindo muita coisa e além disso se inscreve aqui no canal para me ajudar gente, fechou? Cada um de vocês aí que se inscrevem são muito importantes para mim e tem uma mosca na minha cara, mas enfim, bora para o vídeo Então vamos lá gente, essa é uma moto carenada, porém ela parece ser mais uma semi carenada para quem conhece a Yamaha XJ6F, ela lembra bastante esse estilo que a traseira é basicamente de uma naked e a frente é com a carenagem, tá? Eu andei nessa moto e juro para vocês que eu me impressionei porque ela é muito leve, muito fácil de pilotar e ao mesmo tempo muito forte tem bastante torque e uma velocidade surpreendente Mas agora vou mostrar para vocês isso aqui gente Ela está com escapamento Akrapovic, olha que bonito que ficou nela Ele é um com duas saídas, tá? Então tem as duas saídas Já já eu vou ligar e vou mostrar para vocês como é que ficou o ronco Óbvio que no vídeo não fica igual pessoalmente gente, pessoalmente é muito mais alto Mas agora eu vou pegar minha colinha que eu escrevi a ficha técnica dela e vou passar para vocês Então bora lá gente, essa aqui é uma moto de 937 cilindradas Ela tem 113 cavalos e um torque de 9,9 quilos Tem um câmbio de 6 velocidades, ou seja, tem 6 marchas E agora vou falar para vocês um pouco da suspensão dela, fechou? Suspensão dianteira vai ser um garfo Hollins Então ó, da marca Hollins E é ajustável, tá? Com 43 milímetros de diâmetro Já a traseira vai ter aqui uma ligação progressiva com o monoshoque É aqui no meio a suspensão dela Também vai ser ajustável e também da marca Hollins, tá gente? Então ó, aqui dá para ver o escrito Hollins ali Então essa vai ser a suspensão dela Eu achei bem confortável, gente Por ser uma moto com estilo de pilotagem mais avançado Se fica mais deitado na moto Uma moto com estilo de pilotagem de moto carenada Eu achei a suspensão muito boa para o que ela tem de propósito O pneu dianteiro originalmente vai ser um Diablo Rosso 3 E o traseiro também Mas agora bora para a medida do dianteiro Vai ser um 120-70, aro 17 E o traseiro vai ser um 180-55, aro 17 também Lembrando, isso são medidas da moto original, tá? Sobre os freios, ela vai ter na roda dianteira Dois discos, então disco duplo Vocês podem ver que tem um aqui atrás e um aqui São discos flutuantes com ABS, tá? E dá uma olhadinha na marca aqui, ó Brembo Para quem conhece de moto, já vai saber que esse freio é muito bom E quando eu andei nela, eu me impressionei tanto com a aceleração E a frenagem também Achei o freio muito bom Agora vindo aqui para a roda traseira A gente vai ter um disco só Que também é com ABS, gente Então o freio traseiro também tem ABS Também é um freio muito bom, fechou? E uma das coisas que eu mais gostei dessa moto, gente É que é uma moto bem forte e bem leve O peso seco dela é de 183 kg, gente Então relativamente leve essa moto, né? Eu achei muito leve Quando eu andei com ela, me impressionei E vai ter uma capacidade no tanque de 16 litros, tá? Então um tanque relativamente bom Antes que vocês me perguntem Eu já vou passar as outras informações dela O ano dela, eu já comentei É 2018 Ela está com 5.800 km E o preço é de 63.990, tá? Porque todo mundo me pergunta o preço das motos nos vídeos E eu sempre esqueço de falar Mas dessa vez já estou falando para não esquecer E uma das coisas mais legais que está nessa moto, na minha opinião É o escapamento Akrapovic Eu achei que ficou muito bonito Essa saída dupla dá uma cara bem agressiva aí para a moto Uma cara bem diferenciada E além disso, o ronco fica mais alto, né, gente? Eu gosto de moto barulhenta Então eu curti esse escapamento Obviamente que o ronco Que vocês vão escutar pelo vídeo Não vai ser o mesmo pessoalmente Pessoalmente é bem mais alto Bem mais legal Mas, de qualquer forma, já já eu vou ligar E vou mostrar para vocês como é que ficou o ronco Mas antes, bora conhecer um pouquinho do painel dela Essa é uma moto, gente, que tem bastante tecnologia, tá? Então, ó, vou virar a chave aqui O painel dela é 100% digital E ela tem três modos de pilotagem, ó Vou até apertar aqui no botão, ó Eu segurando aqui Opa, apertei errado, acho Ó, era só apertar, não era para segurar Ela já começa a piscar os modos de pilotagem Tem o Sport, que vai ser o mais forte O Touring para pegar uma estrada tranquila E o Urban para andar na cidade Eu vou deixar no Sport, então vou segurar aqui É, tem que segurar mesmo Prontinho, segurei Entrou no Sport E vai ficar no Sport Aqui tem conta-giros Quilometragem total Combustível Temperatura da moto Marcha que ela está Então, é um painel muito completo, gente Muito legal Aqui tem as configurações dela, tá? Então, freio motor e o ABS Mostra aqui do lado em qual nível que está E agora, bora dar uma ligadinha Que eu sei que vocês querem escutar o ronco Então, vamos lá Bora ligar É bem alto pessoalmente, gente Juro para vocês E ela dá uns pipocos muito massa Bom, galera, então foi isso Estou finalizando o vídeo aqui em casa Porque não deu tempo de finalizar na loja Olha o meu cabelo Capacete é foda, velho Quem anda de moto deve entender Mas enfim, gente Apresentei para vocês aí mais de perto A Super Sport S Uma moto top demais O ronco está muito massa Porque está com escapamento A Crapovic Acho que não deu Para vocês escutarem realmente Porque pessoalmente É diferente Então, para quem é de Campinas e região aí Quiser ver essa moto mais de perto Aparece lá na Ducati Campinas Porque vocês vão conseguir ver essa moto mais de perto Fechou? Mas é isso Vou estar finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido até agora Se inscreve aqui no canal Está saindo um vídeo por dia E além disso Deixe o seu like Se você gostou desse vídeo Porque isso me ajuda demais E também me segue lá no Instagram No Instagram está saindo conteúdo o dia inteiro Eu posto stories o dia inteiro Então já me segue lá Para acompanhar tudo mais de perto E um assunto agora nada a ver, gente Mas algum de vocês aí Vende iPhone Tem loja de celular Porque eu estou procurando um iPhone 11, 12 ou 13 Para comprar E... Só que eu fui na loja da Apple E está muito caro, gente Eu não consigo pagar isso Então se algum de vocês aí Conhecer alguém Alguma empresa que esteja disposta A fazer parceria, inclusive Que eu troco por divulgação Já tenho parceria com algumas outras empresas Se vocês conhecerem alguma empresa Ou se você tem alguma empresa disso De celular Que queira fazer uma parceria Comenta aí embaixo Ou me chama lá no Instagram Que a gente conversa melhor Fechou? Espero que vocês tenham gostado Da Super Sport Eu gosto muito dessa moto E já comenta aí embaixo Mais ideias de vídeo Para eu trazer para vocês Fechou? Valeu E até o próximo E até o próximo